Como os juros afetam o desempenho das suas ações? Eu divido com você todos os detalhes importantes. Anúncio do Copom é tempo de revisitar a carteira e analisar se aquela estratégia vai continuar valendo a pena. No caso de ações, os juros têm um impacto super relevante. Algumas são mais sensíveis, outras menos, e isso está muito ligado ao que chamamos de dureixo. Mas antes, o que é dureixo? É a sensibilidade da ação a variações à taxa de juros. Ou seja, o quanto varia o preço da ação para cada ponto percentual de variação da taxa de juros. Quanto maior o duration, maior será a sensibilidade às mudanças nas taxas de juros. Uma ação de alto duration, portanto, perde mais do que uma ação de baixo duration quando os juros sobem, e ganha mais quando os juros caem. Sabendo disso, é natural que o investidor procure ações de mais alto duration em momentos como agora, em que há um potencial corte de juros à frente vendendo ações de mais baixo duration. A pergunta então é, como selecionar boas ações de duration mais alto? Mesmo sabendo que juros são importantes para as ações, temos que lembrar que as ações são frações de empresas. O preço de cada ação é dado em última análise pelo preço de uma empresa dividido por todas as ações que ela emitiu. Ou seja, analisar e escolher ações é analisar e escolher empresas. E empresas têm muitas outras variáveis que compõem seu desempenho para além da taxa de juros do país. Enquanto negociar títulos públicos, por exemplo, é um exercício em que olhamos essencialmente para os juros, não dá para fazer o mesmo com as ações. Esse pode ser o início da análise, mas não dá para parar por aí. Vamos elencar outros pontos importantes para considerar nessa análise? Tamanho da empresa, liquidez da ação na bolsa de valores, resultados operacionais e financeiros tanto recentes quanto de longo prazo, qualidade da comunicação da empresa com os acionistas, perspectivas futuras de crescimento, dinâmica do mercado em que a empresa opera, nível de competição e riscos. Aqui não existe resposta fácil. Quem lida com ações precisa conhecer profundamente os setores da economia, as empresas de cada setor e como cada uma se comunica com a dinâmica do seu mercado e com o cenário macroeconômico. É um trabalho que pode ser feito por todos, inclusive por você, se cercando de muita informação. Se você se decidir por esse caminho, eu indico o meu curso no Ion Edu, a nossa plataforma de educação e investimentos. Lá a gente fala sobre como escolher a melhor ação com ferramentas da Escola de Análise Fundamentalista. O link para o curso, que é online e gratuito, está aqui na descrição do vídeo. Contar com o conhecimento de quem trabalha diretamente com o mercado de ações também pode ser uma boa estratégia. Aqui no Personal IT, você recebe a ajuda de especialistas que te atualizam com informações e selecionam ações que não só têm uma boa perspectiva de valorização, mas que também sejam adequadas ao momento de vida e nível de risco desejado por você. E o melhor, com taxa zero de corretagem. Não importa se sozinho ou com ajuda especializada, tenha sempre em mente o grande mantra dos investimentos. Diversificação. É ela que vai reduzir chances de grandes perdas e te proteger em momentos de grande volatilidade de mercado. Se essas informações foram importantes para você, curte o vídeo, compartilhe e se inscreva aqui no canal do Personal IT. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!